Oi amiga, tudo bem? Como você tá? Ai, eu tô ótima, aliás, tava morrendo de saudade de você, mas enfim, olha só, você pediu minha ajuda, tá, eu vou te ajudar, mas eu já queria só te dar um toque assim, que eu não sou expert em unhas, na verdade, eu já fiz a minha e me machuquei, então tipo assim, espero que não dê nada errado aqui, ah, mas você sabe também que eu sou só uma tapa-buraco, né, porque você não quis pagar manicure, então agora você se vira com a sua amiga, que sou eu, tá bom? Deixa eu ver suas mãos primeiro, deixa eu ver, deixa eu ver, ai, tá feio, não interessa, quero ver, vou ter que arrumar essa coisa aí, então deixa eu ver. Meu Deus do céu, menina, quanto tempo que tu não vai numa manicure? Meu, tá, tá, tá bom, olha, eu trouxe todos os produtinhos, tudo que a gente vai precisar pra fazer, porque eu tenho assim, né, tipo, às vezes eu faço em mim, como eu te falei, e me machuco, mas como você vai tentar ser um pouquinho menos desastrada, tá bom, eu trouxe a minha necessária, aqui tem tudo, 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 então, eu vou pegando aos pouquinhos, já vi que você tá com uns resquícios de esmalte, Tá, vamos arrumar isso aí, né, querida Meu amor de Deus Deve estar uns 15 anos, assim Menina, você tem que se cuidar Ai, credo, que horror Tudo bem que você tem sua amiga Mas, tipo, não conta comigo Sempre não É uma exceção, tipo, pra hoje Porque você falou que era urgente Tá, tá Olha, eu costumo colocar essa toalhinha Porque, tipo Pra não sujar dals, né Deixa eu já colocar a toalhinha Aqui embaixo, tá Dá licença Tá bom, muito bem Ai, meu Deus Vamos começar tirando esse esmalte, né Da sua mão Que ficou uns resquícios aí É pouca coisa Mas, né, vamos combinar Já podia ter adiantado, né Mas ok, ok, ok Ai, depois eu te mostro as opções de esmalte E tudo mais Eu não tenho muita coisa não Falei pra você É Amiga Vou pegar aqui Um algodão, tá Pra gente poder tirar Pra gente poder tirar Esse excesso aí Que sorte Nossa Peguei acetona aqui, então Me dá essas mãos aí Pelo amor de Deus Você lavar a mão, né Não, porque Isso aí é básico, né Não gosto de pegar em mão Cheia de bactéria Não, porque tem gente que a gente tem que falar Ai, amiga Eu sei Eu sei Eu sei É que você também Não dá pra confiar muito em você, né Ai, amiga Desculpa Sou real Sou real Deixa eu colocar aqui no algodão Peraí Tá Dá aqui a mão Vem, vem Isso Vou tirar aqui Isso É, não tem muito não, viu É só, assim Um tiquinho que ficou, né Talvez Lá de 1990 Ficou pra trás Vamos tirar aqui Tá A outra mão agora Isso Tá Tá feia aqui, mãe O que que nós não faz? Beleza Tá bom, amiga Então A gente já tirou Não sei se esquece de maquiagem Agora eu vou guardar aqui a acetona Depois a gente usa no final Acho que pra tirar boado Ai, não sei muito bem Acho que sim Essa unha aqui Fui eu que fiz Eu que fiz O que que você achou? Ai, eu sei Mas enfim, né Depois você tem que ver pra botar uma postiça aí Na minha natural, claro Mas acho que você tem que botar uma postiça aí Porque Suas unhas são bem judiadas Deixa eu só dar uma olhada Deixa eu ver Deixa eu ver se elas são fortes Ai Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tá, beleza Agora Acho que é hora de lixar, né? Eu acho que sim Eu não entendo muito bem Mas acho que é lixar Olha Tem uma lixa Maravilhosa Ela já dura, tipo, anos Na verdade ela vem de geração em geração Essa daqui Tá Então tá Então, me dá a sua mão aí Eu vou tentar ser rápida, tá? É porque eu tenho gastura Eu não gosto desse barulho Me irrita É, falando nisso Você gosta de lixar quadrada ou redonda? Ai, aliás Esquece que eu perguntei Esquece que eu perguntei Vou fazer do jeito que dá Ai, amiga Eu não sou profissional Então não sei nem fazer De um jeito ou de outro Vai do jeito que dá, tá bom? Dá licença Ok Tá Tá ficando bom? É porque se não tiver também É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Ai, desculpa O que foi? O que foi? Ai, menina Ai, aguenta aí Ai, você também é muito frescurenta, né? Muito Ah, pelo amor Lixar não dói, amiga Para de graça Ai, não Eu sou assim Eu gosto de fazer rapidinho Já falei que eu tenho gastura Não, não, eu não sei fazer isso Eu vou fazer o básico Amiga, se você queria tão assim, personalizado E tão assim, tchan Que fosse uma manicure Eu não sou profissional não, menina Dá licença Deixa eu continuar aqui o meu trabalho Amiga Amiga, você sabe que eu sou sincera Então para de graça Então para de graça Dá aqui sua mão Fazendo graça Nossa Uma raiva Daqui a outra agora Pronto Isso aqui já foi Já tá ótimo Aqui Vai logo Quero ir rapidinho Para acabar logo O que? Porque eu tenho compromisso E porque eu não sou profissional também, tá? Eu não sei quem te falou Que eu gosto de fazer unha Tô aqui só porque eu sou sua amiga Valoriza Depois também vou te passar meu pix É uma ajuda de custo, né? Só uma ajudinha de custo Olha, tá vendo como eu sou prática? Vai Pronto, gata Pronto, terminamos Ai, graças a Deus Graças a Deus Agora eu vou pegar uma espátula Gente do céu Que ela vai, tipo, empurrando a cutícula Ai, eu acho ela incrível Acho ela maravilhosa Porque aí, tipo Ai, em verdade Eu tenho que amolecer a sua cutícula Tá, amiga Pera aí que eu vou Eu vou botar Num potinho de água mesmo, tá? Olha, pronto Pronto, pronto Botei aqui mesmo Num potinho, tá? O importante é amolecer Ai, não importa como Vai amolecer rapidinho Aí você bota a mão aqui Já era Ó Isso aqui é da nossa sobremesa Onde a gente come sorvete Toma sorvete Ai, não tem problema não Enfia a mão aqui Não tem problema nenhum Não, boba A gente não liga Tá? Eu perguntei se você lavou a mão Você falou que sim Então eu não vou acreditar nessa tese Bota a mão aqui Bota a mão aqui Vai Isso Deixa amolecendo Ótimo Aí eu vou pegar a espátula Que eu te falei Enquanto isso Meu Deus Cadê? Ai Tá uma bagunça aqui Peraí Ai, que achei Achei a espátula E aliás, amiga Deixa eu te falar uma coisa Acho que eu já vou pedir pra você escolher A cor de esmalte, tá? Como eu te falei Não tem muita opção não Ai, também você fala como se eu fosse Tipo Super ruim, né? Você vai ver o resultado final Vai ficar top Vai parecer de salão Olha Dois de rosa Eu tenho três Tá? Que esses aqui, ó Aí esse aqui é mais escuro Esse aqui é cintilante Não sei se você gosta E esse aqui que é cremosinho Mais rosê Qual que você gostou mais? Pra eu falar a verdade Esse aqui é o mais fortezinho Que pega mais, tá? Cintilante é brilhinho, né? E esse aqui é bem clarinho Tipo, mesmo você passando Tipo, duas mãos Não fica tão escuro assim É bem discreto Qual que você gostou? Não, mas peraí Eu tô te mostrando Os rosas Mas calma Calma Tem outras cores também, né? Não é só isso Aí tipo Vou te mostrar as outras Três cores que eu tenho No caso Que são esses aqui, ó Essa daqui Que é lilacinha Lilacinha Vai ter essa azul Essa azul É a mesma cor dessa Que eu passei na minha mão Tá bom? Então Eu não ia gostar Se você me imitasse Então tenta não escolher ela Aí tem essa verdinha Verde e água Então Qual que você gosta mais? Tipo Esses aqui Ou esses Qual cor você gosta mais? Ahn Tá Então O lilac É isso Sede de lilac Tá Então vou guardar os outros Esse aqui Que você gostou? Esse Tá Tá ótimo Então a gente vai Passar isso Deixa eu ver se ele tá bom Tá Tá ótimo Então já amoleceu aí? Dá uma amolecidinha Ótimo Deixa eu ver Tira aqui a mão Isso Tá ótimo Então agora a gente vai passar A espátula Pra poder Já amolecer as cutículas Tá aqui Tá aqui Dá sua mão Vai rápido Ai Desculpa Te machuquei Acho que eu empurrei Muito forte Eu vou tentar Ir mais devagar Calma Não Eu vou tentar Ir mais devagar Amiga Tô indo devagar Cara Nossa É que você é muito sensível Também né Nossa Essas vinhas Muito frequinhas Amiga Relaxa Rapidinho Só vou empurrar Aqui ó Amiga Tem que tirar Tem que empurrar Tem que empurrar É pro seu bem Cara Aguentadora É pro seu bem Sabe quando nossos pais Falavam assim Ai é pro seu bem Filho Vai doer Mas é pro seu bem Então Quando a gente Ia tomar a injeção Então Quieta Que Eu vou empurrar Vou terminar de empurrar Enquanto não tem mais Empurrar Você não tá liberada Quieta Ai você também Aclama de Pronto Empurrei a cutícula Nas suas mãos Ótimo Agora você tá liberada Para A melhor parte Aquela que eu vou tirar As suas cutículas Ai eu amo tirar cutícula Tipo uma terapia Para mim Não Eu não sou carniceira Ai dá para parar De falar assim Ai Deixa de graça Não amiga Eu vou devagar Eu vou Eu vou devagar Ai também Nossa Você fica falando isso Para as manicures Não né Você só fica calada Então por favor Me deixa em paz Aqui ó Miga ó Tá novinha Esse alicate Novinho 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 Como eu te falei Eu vou tentar ser delicada Mas eu adoro Tirar Uma cutícula Tipo adoro Adoro Arrancar aquelas pelinhas Ai meu Deus Como eu amo É muito bom Então pronto Sem reclamar Ó Sem chorar Se você ficar falando 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 Eu vou desistir De fazer sua unha Então por favor Dá a mão Vai ser tão rapidinho Que você não vai nem sentir Quieta Vai Daqui Vai Que foi? Acabei de começar Cara Para Para de ser dramática Para de graça Daqui Eu gosto de ir rapidinho Eu gosto É meu jeito Da próxima vez Você paga uma manicure Aí você não fica Me perturbando Ai meu Deus Ai amiga Acho que eu peguei Um bife seu Ai meu Deus Tô começando a sangrar Ai meu Deus É Bota Bota o Aqui ó Bota aqui ó É Ai não sei Bota aqui Coloca Segura o algodão aí Vai Desculpa amiga Não desculpa Foi sem querer Não esse foi sem querer Eu acho que é porque o alicate Tá novo É sério Eu vou Eu vou tomar mais cuidado Dá Amiga Não vou mais fazer isso Desculpa Na real Não mais coisa aí Tá sangrando Será que tem que dar ponto? Não né Nossa amiga Não é boa Foi sem querer Você tá ligada? Tipo Não tô querendo me vingar De você não Tá É sério Tá Então dá os outros dedos Que esse aí vai se recuperando Vai Ai É Mas esse foi só um cantinho Aqui ó Opa Já tirei Ah Ih Nem sentiu Então vai Deixa eu continuar aqui É Eu machuquei só mais um pouquinho ali Mas eu acho que não vai chegar a sangrar Não Não chegou Eu sei que tá doendo amiga Mas é uma parte que é necessária Ok Aqui Só arrumar aqui Pera aí Tá quase terminando Tá Só vou ajustar aqui Aqui Tá Tá Beleza Foi E Tiramos as cutículas Das duas mãos Muito bem Maravilhosa Agora eu vou guardar meu alicate Vou guardar aqui Beleza Pronto amiga Agora é hora de pintar 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 essas unhas lindas Lindas Só que não né Mas enfim É o que temos Peguei aqui o esmalte que você escolheu O esmalte que você escolheu É lilás Nossa Eu adoro esse cheirinho De esmalte Ai não sei Eu tenho uns negócios Esquisitos Dá aqui sua mão Ó Pintar eu sou especialista E você não é sentidora né Porque só faltava Você fala Ai tá doendo Porque você tá pintando Ai pelo amor de Deus Então Menos drama Vai Tá bom Então vamos lá Aqui Dá aqui Dá aqui sua mão Vai Vamos começar com essa Agora esse dedo aqui ó Agora isso O que O que foi Tá ardendo Ardendo Ai amiga Deve ser por causa do Do sangue Tá É Assopra Vou assoprar Amiga não tem muito o que fazer Tipo Machucou Ai Às vezes Arde Um pouquinho Mas Normal Pronto Pronto Vai Vai Para de drama Ai Você também é muito mimimi Ai Fica quieto Vou pegar Vou pegar mais um pouquinho Aqui 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 Tá Agora a outra mão A outra mão Tá aqui Rápido Ai Tá ficando O que Ai amiga Mardidinha Normal Normal Sopra Normal Pronto 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 É só Assoprar Ai se eu soubesse que você era tão dramática Eu nem tinha aceitado pintar sua unha Você é muito mimimi Muito Ai não tem paciência Sério Amiga tá bom Já fui Ai você fica também martelando Tá Agora eu vou só tirar o porrado Tá Os porrados que ficou Dá pouca coisa também Porque eu não gosto mais errar né Obviamente Ai mas a cor ficou linda em você Sério Super combinou Super combinou Na real Não sei da senhora mesmo Tipo Super combinou Amiga Trouxe o palito aqui Pra retirar os borrões Ai eu vou botar aqui Um pouquinho Aqui desse lado aqui Assim E aí Vamos lá Vou tirar Bom Olha Agora eu acho que vai arder um pouquinho Mas é normal né amiga Super normal Cara é normal Ai você também Reclama de tudo Pelo amor de Deus Vamos lá Daqui Daqui vai Aqui Vamos tirar Aqui 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 Agora outro 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 dedo Ai amiga Esse vai doer Um pouquinho Ai menina Não precisa gritar Também Calma Ai já passou 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 Ai nossa Amiga Amiga Já passou Relaxa Expira Ai Dramática Tá quase acabando Agora Essa mão Aqui Só os cantinhos Pronto Viu Ai ó Esse daqui Doeu um pouquinho né Não foi só um pouquinho Pronto Prontinho Ai gata Maravilhosa Agora parou Parou Porque Eu tenho Desespero De quem Acaba de fazer a unha E borra tudo Porque não esperou secar Calma Eu trouxe um spray secador Ai Deixa eu Fechar aqui Minha desce Que eu já guardei Tudo aqui Tá tudo aqui O que você achou né Vamos lá Ai amiga Mas daí O machucado Não tem como eu resolver O negócio era pintar Não era Pintei Fiz a unha Tirei cutícula Lixei Tá tudo perfeito Agora você machucou Aí eu já não posso fazer nada Não sou médica né Bom Agora a gente vai finalizar Com o spray secante Tá vendo Ele é bom Porque aí É rapidinho 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 Já seca Sossega essa mão Sossega essa mão Porque se você borrar Eu não vou amar Amiga Eu já tô avisando Na real Você sabe que eu sou sincera Não Tá bom Tá bom Deixa eu fazer um favor De pintar Ainda se você vem Querer borrar Para Não Na boa Já é demais Tá aqui Tá aqui Tá Agora é essa Tá Agora dá uma panadinha Isso Muito bem Muito bem Muito bem Adorei Sério Essa cor ficou top Em você Amei Deixa eu só olhar Nossa Eu arraso Não tirando Tipos machucadinhos Mas aconteceu Porque O alicate é novo Certeza que é por isso Porque eu sou super delicada Imagina amiga Vai lá e arrasa Um beijo Tchau 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 Tchau